E aí família, tudo verde? Bom gente, a final já começou, né? Já pararam pra pensar como você vai estar amanhã nesse mesmo horário que você tá assistindo esse vídeo? Ai caramba, que ansiedade! Bom gente, eu tenho alguns assuntos pra falar aqui pra vocês, mas antes lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. E inclusive se você não vai conseguir acompanhar a final aí, assistir ao vivo, gente baixa o aplicativo do OneFootball que vocês vão receber tudo sobre esse jogaço que vai ser aí essa final entre Palmeiras e Santos, ativa a notificação aí pra vocês não perderem nada escalação antes do jogo, tudo você acompanha no aplicativo do OneFootball além de várias outras coisas aí que o OneFootball te proporciona. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o aplicativo tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar, belezinha? E já que você chegou até aqui, deixa muito like por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, deixa like aí, deixa muito like porque amanhã é a final, né? E estamos todos aqui esperançosos que o Palmeiras vai levantar essa taça, vai trazer essa alegria pro torcedor do Palmeiras. E aí, gente, como tá o coração? Tá pior do que o último vídeo que eu fiz, né? Com certeza, eu acho que ninguém dorme essa noite, 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 ninguém dorme essa noite Eu vou até tomar um remedinho aqui, senão não vou conseguir dormir tranquilamente, né? Vamos lá! Vocês viram hoje que os atletas do Palmeiras, o Abel também conheceu, né? Foi pra conhecer o gramado ali do Maracanã Inclusive, um detalhe muito importante, o Abel começou, né? Entrou no estádio, na verdade, ele olhou pra pisar com o pé direito hoje no Maracanã, né? Pra dar sorte amanhã pro nosso verdão O que eu achei sensacional mesmo foi a atitude dos jogadores Vários deles ali tirando foto, né? Principalmente os meninos da base, que estão tendo oportunidade únicas E mais uma curiosidade nisso tudo também Os meninos da base, Gabriel Menino, Danilo, Verão, Wesley, quem mais? O Gabriel Silva, gente, todos eles Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, eles nem tinham nascido ainda Eu já tinha, porque eu nasci em 94, mas eu me lembro também muito pouco Bom, vocês já conhecem a minha história da Libertadores de 99 aqui Eu já contei pra vocês o que aconteceu Eu tinha 6 anos, enfim Mas eles nem tinham nascido ainda Então pensa agora, eles têm a oportunidade de trazer esse título tão sonhado aí Pro torcedor do Palmeiras, né? Inclusive, eu até acredito mesmo que Gabriel Menino, Patrick, Verão, não sei Mas vai ter Danilo, vai ter muitos jogadores da base ali sendo titular No meio de campo, eu citei o Patrick, citei o Danilo E eu queria falar sobre esse assunto também, que é um dos assuntos aqui do vídeo Que é sobre a possível escalação do Palmeiras Eu não vou chutar nada Mas o Abel hoje deu algumas dicas, né? Até mesmo sobre o Felipe Melo Muita gente perguntando Será que o Felipe Melo vai ser titular desse time do Palmeiras amanhã? Agora que ele voltou, né? Jogou dois jogos aí Tá pegando ritmo de jogo Ele deixou no ar O Felipe Melo pode ajudar, pode ser titular Como também pode não ser titular, né? Eu acho que vai depender muito aí De como o Felipe Melo vai estar Eu, gente, arrisco dizer Que o Felipe Melo Que o Felipe Melo Que o Felipe Melo não entra como titular Eu arrisco dizer Que ele pode colocar o Felipe Melo num segundo tempo Se o Palmeiras estiver ganhando a partida Pra dar um fôlego a mais Não sei, gente Eu acho que como titular é difícil Acredito que o meio de campo do Palmeiras Ali vai ser o mesmo que ele vinha usando já Na Libertadores Tem o Zé Rafael também à disposição Que vinha fazendo função de segundo volante O Abel tem o time do Palmeiras Completo ali na mão mesmo Pra usar quem ele quiser, né? Pra fazer variações Inclusive, espero que não chegue a uma prorrogação Mas se chegar a uma prorrogação O bom do Palmeiras é o elenco A imprensa hoje Eu assisti alguns programas esportivos Colocou o Santos como favorito Eu vi Quando eu falei aqui Há uns Há uns quatro vídeos atrás Que a imprensa estava colocando o Santos como favorito Alguns comentários de alguns santistas falaram Prova, Cássia Onde que tem Estão colocando o Santos como favorito Hoje mesmo eu vi Fizeram uma enquetezinha E o Santos foi o favorito Todo mundo dizendo que o Santos leva Essa Libertadores Eu até prefiro assim Prefiro que o Palmeiras não seja favorito em nada E que a gente mostre pra todo mundo Que nós somos gigantes E que não precisamos De jeito nenhum Do apoio da imprensa A imprensa deles babando o ovo do Palmeiras Tá todo mundo falando que o Palmeiras Vai se lascar com o Marinho Soteudo A gente sabe que são jogadores de qualidade Mas eu confio no elenco que o Palmeiras tem Eu confio nos nossos jogadores Porque se a torcida do Palmeiras não confiar Quem vai confiar? Ninguém Então somos nós aqui Da onde nós estamos Abraçado com o time do Palmeiras Amanhã Inclusive eu queria falar sobre o Soteudo também Porque o Cuca Deixou no ar também Será que o Soteudo vai ser banco amanhã? Gente Acho muito difícil Muito mesmo É porque o Soteudo ficou Dois jogos fora Dois jogos fora E ele teve que improvisar Até o Braga jogou Enfim Ele teve que fazer alguns Alguns improvisos Então ele disse que vai Pensar no que ele vai fazer Se ele joga com quatro atacantes Enfim Surpresa Tanto Pro time que o Santos vai entrar em campo Como pro time que o Palmeiras vai entrar em campo também Mas eu duvido que o Soteudo seja banco Eu quero saber a opinião de vocês O palpite de vocês Eu não vou deixar palpite Como sempre Eu não gosto de falar pela cara aqui Porque pra mim zica Então na minha cabeça só Eu não gosto de falar Mas eu estou confiante Que amanhã Esse horário aqui Provavelmente Eu esteja rouca Gritando de felicidade Comemorando muito Com vocês Gente Espero do fundo do coração Eu vou gravar um react amanhã Eu só não prometo O horário que vai sair No domingo Tá gente Porque Eu vou fazer uma viagem No domingo Também é meu aniversário Vocês sabem Então vai estar meio difícil Porque eu que faço a edição Mas O que der pra fazer Eu vou fazer Pós-jogo vai ter o normal Ganhando essa Libertadores Não ganhando Mas bate na madeira Vamos ganhar se Deus quiser Vai ter o pós-jogo Aqui a comemoração Tá bom? E é isso gente Eu queria mesmo atualizar vocês Falar um pouquinho aí Pra gente Dar uma respirada Tirar um pouquinho O foco De amanhã Mentira Que isso aí Quase impossível Vocês estão assistindo Meu vídeo Já estão pensando No jogo de amanhã Que eu sei Porque eu estou gravando Falando com vocês Aqui na frente da câmera E estou pensando Como vai ser amanhã Se vai ser um jogo Tranquilo Se o Palmeiras Já vai matar o jogo No primeiro tempo Se o Palmeiras Vai deixar pra matar o jogo No final Se a gente vai Empatar E vai pros pênaltis Ai eu não quero nem pensar Em pênaltis Gente Eu não tenho Psicológico Coração Nada Pra isso Então como eu falei Eu quero saber a opinião De vocês O placar Deixa aqui nos comentários A gente se vê amanhã Tenha uma boa noite Toma um calmantezinho Um chazinho Pra acalmar O coração de vocês E é isso gente Que vença o melhor Mas que o melhor Seja o Palmeiras Que eles coloquem Como eu falei No vídeo De ontem De ontem O coração Na ponta da chuteira Vamos trazer Vamos trazer Essa Libertadores Faz 20 anos Que a gente não levanta Esse caneco E o torcedor do Palmeiras Tá que não se aguenta Né gente Então precisamos Desse momento de paz Até por tanto de Turbulências Tanto de coisas ruins Que a gente passou Aí Ah Eu sei que vai ter gente Comentando aqui Cássia Você não vai falar Nada sobre o Hulk O Hulk agora É jogador do Atlético Nada Nada vai me tirar O foco dessa final Quero saber se o Hulk Foi pro Atlético Foi pra PQP Que ele foi Sabe Vamos importar Com os jogadores do Palmeiras Era um sonho do canal Já tinha pedido ele aqui A gente falou Que possivelmente Ele assinaria com o Palmeiras Mas provavelmente Demorou sua negociação O Palmeiras não quis pagar O que o Hulk queria Enfim Importante O foco é Amanhã No Palmeiras Nos jogadores do Palmeiras O que vai vir Se o Atlético Fechou Fechou Não fechou Com o Hulk Foda-se É nóis Tamo junto família Deixa o comentário de vocês Até mais E avante Valeu